O mestre dos magos de novo Eu sou o mestre dos magos O DJ Skype é bombada na porra toda E a festa não é no barraco, é na praia, beira a mar DJ Skype Eu sou o mestre dos magos O DJ Skype é bombada na porra toda O DJ Skype é bombada na porra toda O DJ Skype é bombada na porra toda O DJ Skype é bombado no DJ Skype é bombada na porra toda O DJ Skype é bombada na porra toda Eu não larguei o copo, pode vim com a garrafinha Na house tem open bar, elas pedem na piscininha Toma na piscininha, toma na piscininha Na house tem open bar, elas pedem na piscininha Toma na piscininha, toma na piscininha Viralizou no Tik Tok Alô mãe, eu tô famoso Esse é o mestre dos magos Muito pra nós virar pouco E ela vai dançar de novo Vai ser da de novo E ela vai dançar de novo Vai ser da de novo Vai ser da de novo E ela vai dançar de novo O mestre dos magos de novo Eu sou o mestre dos magos E a festa não é no barraco É na praia, beira a mar DJ Skype Eu sou o mestre dos magos Eu sou o mestre dos magos Eu sou o mestre dos magos Eu não larguei o copo Pode vir com a garrafinha Na house tem open bar Elas pedem na piscininha Toma na piscininha Toma na piscininha Na house tem open bar Elas pedem na piscininha Toma na piscininha Toma na piscininha Viralizou no Tik Tok Alô mãe, eu tô famoso Esse é o mestre dos magos Muito pra nós virar pouco E ela vai dançar de novo Esse é a sua mulherada E ela vai dançar de novo Vai ser da de novo Vai ser da de novo E ela vai dançar de novo Qual é? E ela vai dançar de novo